E aí, você viu meu celular? Ei, não tá vendo que eu tô estudando? Sei lá do seu celular. Eu preciso ligar pra mamãe. Duas horas que eu precisava ligar pra ela. Pra sua o quê? Pra nossa mãe. Dá pra parar de me atrapalhar? Amanhã eu tenho prova de geografia e tô tentando estudar. País, estados, capitais. Mais de cem nomes que eu nunca ouvi falar e tenho que decorar todos. Ela vai achar que eu tô na rua e não vai deixar eu viajar no final de semana. Pra onde você vai? Pra onde você vai no final de semana? Vitória. Espírito Santo? Não, Vitória. Pois então, Vitória, capital do Espírito Santo. Caramba, já decorou tudo, viu? Então, para de estudar um pouquinho, vem me ajudar. Não precisa, ela já sabe. Assim que você cruzou por aquela porta, eu avisei a ela que você estava sã e salva. Não precisa. paint, você é rodou. Tchau, gente. Isso. E aí